Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Kaixi e hoje vamos para mais um vídeo de Sea of Thieves, mano! É! E no vídeo de hoje nós vamos continuar aquela nossa série tão bacana que é as skins de Sea of Thieves. Hoje eu vou fazer dois personagens muito bacanas e muito queridos aí por todos, o Capitão Gancho e o Luffy, como vocês viram na thumbnail. Então, se esse assunto te interessa, se você quer saber como é que faz as skins dele, já clica no gostei, se inscreve no canal e vem com o Kaixi, mano! Vamos que vamos! Bom, então vamos lá! Como eu comentei, eu vou fazer aqui as duas skins hoje de dois desenhos aí memoráveis aí de dois personagens bem conhecidos por todos nós. Mas eu duvido que ninguém conheça esses personagens. Primeira coisa que eu vou fazer é desequipar aqui as tatuagens, desequipar a maldição, vou desequipar tudo e deixar meu personagem sem nada. Bom, vamos que vamos! A primeira coisa que nós vamos fazer é equipar as roupas dos personagens, do meu personagem, do meu primeiro personagem. O primeiro personagem que eu vou fazer é o Capitão Gancho, mano! É! Capitão Gancho da Terra do Nunca, jovens! Vamos que vamos! Bom, o chapéu do Capitão Gancho é um chapéu bem grande, bem espalhafatoso, só que ele é meio vermelho. O chapéu que eu poderia colocar, eu poderia colocar esse chapéu aqui do papagaio. Ele fica bem legal para o Capitão Gancho, só que ele não é vermelho. Então, eu vou colocar esse chapéu aqui para o chapéu do Capitão Gancho, beleza? O Capitão Gancho, ele tem uma camisa que tem um babadinho, tipo esse daqui. E para essa camisa com esse babadinho, só que a dele é branca, e eu não tenho nenhuma camisa branca com um babadinho assim. Então, eu vou colocar essa daqui mesmo, que tem essa parte aqui de dentro. Bom, beleza. O Capitão Gancho, ele tem uma cor toda vermelha. Então, o casacão vermelho. Então, tem dois casacos, que são os casacos vermelhos. Tem esse casaco vermelho aqui, que é a jaqueta do almeida cerimonial. E tem também o casaco do lendário. Do lendário não, do Sea Dog, lá do Arena. Que também ia ficar bem legal. Só que eu acho que esse aqui ia ficar mais legal, porque ele não tem tantos detalhes assim. O Capitão Gancho, ele não tem cinto, porque o cinto vai vir por cima do casaco. Então, eu não vou colocar cinto no Capitão Gancho. O Capitão Gancho tem uma calça vermelha também. E a única calça vermelha que eu encontrei foi essa calça aqui, que é a do rastejante do oceano, que ela é meio vermelha. Mas ela não vai ficar, atrapalhar, porque a parte de baixo, que de repente, atrapalharia. Mas a bota vai entrar por cima. A bota do Capitão Gancho, uma bota bem característica. Porque ela é tipo com uma meiona por cima, assim. E é, cara, idêisca essa daqui. A bota tá certinha, certinha, certinha. A bota do Capitão Gancho. Bom, aqui na roupa já foi. Agora nós temos que ir no cabelo, né? O Capitão Gancho, ele tem um bigodinho fininho, fininho, fininho. O bigodinho do Capitão Gancho. Eu não tenho nenhuma barba no Softeeves que pareça com a barba do Capitão Gancho. Então, eu vou colocar esse bigodinho aqui. O cabelo do Capitão Gancho é um cabelo grandão, cacheado. Eu também não tenho nenhum cabelo que se pareça com o cabelo do Capitão Gancho. O maior cabelo que eu tenho é esse daqui, o cabelo mais comprido. Então, é esse o cabelo que eu vou comprar. E como não poderia faltar, o gancho. Eu tenho poucos ganchos, só que o gancho do Capitão Gancho, ele não é tão trabalhado, assim. Ele, na verdade, é um gancho bem simples. Ele é bem redondinho, assim. Bem tranquilo. Bom, então, essa daqui é a minha primeira sugestão de skin. Como eu sempre comento com todo mundo, que sempre tem um aqui. É, mas não ficou igual. Isso é uma brincadeira que a gente faz aqui. Então, vamos aqui para o nosso primeiro de hoje, que é o Capitão Gancho. Mano, o Capitão Gancho ali. Vai, tá da hora, hein? Esse chapéu aqui tinha que ter um chapéu vermelho com umas plumas, assim, maiores. Só que não tem. Mas estamos mais ou menos aí com o Capitão Gancho. Deixa eu chegar um pouquinho para o lado aqui, para ele não ficar com... Aqui eu vou ficar dentro d'água. Para ele não ficar com o pé dentro da terra ali. Olha lá, o Capitão Gancho, jovens. Eu gostei muito da parte da bota do Capitão Gancho. Vou botar a imagem aqui do Capitão Gancho do lado aqui para vocês verem. Jovem. Bom, e o outro personagem, um personagem bem característico de um anime. Não é um desenho, é um anime. E vocês já viram por causa da capta da thumbnail, né? É o Luffy do One Piece, mano. Cara, o Luffy ficou bem da hora. Deixa eu ver se vai dar tempo de fazer aqui antes de enoitecer. O cabelo, deixa eu tirar aqui. Eu gosto de fazer por etapas, né? Vamos lá. O cabelo do Luffy, ele é um cabelo pretinho, curtinho. Eu colocaria esse cabelo aqui, ó. Beleza. Eu usaria esse cabelo como o cabelo do Luffy. A camisa do Luffy é tipo uma jaquitinha que ela tá à venda no mercado negro, que é essa daqui, ó. É o cerimonial vermelho. Ele tem uma camisa de vez em quando é que eu já vi algumas imagens com ele com ela fechada e outras ela aberta. Aberta eu não tenho nenhuma, hein? Então, eu vou usá-la fechada mesmo. O Luffy, ele tem tipo uma bermudinha. E o único que se parece com uma bermudinha é essa daqui, que vai ficar bem legal. E o cinto dele é tipo uma faixa amarela, que é essa daqui que eu tenho. Essa faixa amarela. Ele tem tipo uma sandalinha, né? Em muitas imagens ele tá descalço. E o Luffy, ele tem um chapéuzinho de palha característico dele. Só que eu não tenho nada que se pareça com o chapéu de palha do Luffy. E se eu colocar aqui, com certeza vai ficar estragando o meu estilo de Luffy. Então, nesse fim de tarde maragnífico aqui, dá uma olhada no meu Luffy e vê se não ficou da hora o Luffy do caixa de remédio, jovem. Eu vou botar o Luffy aqui do lado pra vocês verem. E meu personagem é bem magrinho. Até que ficou da hora, hein? Ó, até que meu Luffyzinho ficou da hora, hein? O que vocês acharam? Eu vou esperar amanhecer aqui e pegar um sol bem de manhã pra vocês verem o sol da manhã. Pra ver como é que ficou meu Luffy. Ah, lá, como é que ficou meu Luffy? Meu Luffy ficou da hora, lá. Até que ficou da hora. Eu esperei amanhecer aqui, que a luz da parte da manhã é melhor do que aquela luz do final da tarde. Então, aí, ó. Até que ficou da horinha, hein? Eu vou botar o Luffy aqui do lado pra vocês verem. Ó. É, até que o Luffy ficou da hora. Fala aí se não ficou. E como eu falo pra todos os vídeos que eu faço dessa série. Isso é uma brincadeira. Os personagens não tem como sair perfeitos e idênticos. Porque as roupas não foram feitas pra isso, né? Com essa finalidade. Mas com os recursos que a gente tem. A gente vai tentando brincar aí e fazer essa série de personagens. E se você gostou dessa série, tem muito mais aqui. Eu faço... Já fiz o Capitão Barbossa, o Jack Sparrow. Já fiz o Coringa. Já fiz os navios aqui. Se você gostou dessa série. Se você gosta dessa série. Se você gostou desse primeiro episódio que você tá vendo agora. Clica nas playlists que vai ter aí. Que vai ter muito mais conteúdo pra você ver. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse. Clique em uma das playlists que apareceram na tela final. Obrigado por ter assistido. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau, tchau.